Há alguns meses publicamos nesse canal um vídeo em que retratamos uma crise que está acontecendo dentro da família do pastor José Wellington, sim, o presidente da Assembleia de Deus no Belém, entre ele e o seu filho, que também se chama José Wellington Júnior. Na ocasião, falamos inclusive que eles estavam há alguns meses sem se falar, e depois disso, o pastor José Wellington, durante um culto, disse que não era verdade, que o Fuxico Gospel estava inventando conversas, estava com mentiras. Você deve lembrar desse episódio. Mas o vídeo de hoje não é só para reafirmar essa notícia, como também para trazer uma atualização dela. Fica com a gente até o final. Eu quero trazer para você informação muito relevante. Para você que é da Assembleia de Deus, você vai com certeza se surpreender. Eu sou o Israel Nascimento, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você quer saber de tudo o que acontece no meu gospel, esse aqui é o lugar certo. Portanto, se inscreva por aqui, ativa a notificação, e aí sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Pois bem, está acontecendo na Assembleia de Deus a 77ª EBO, a Escola Bíblica de Obreiros, que reúne todos os obreiros e pastores do campo para poder discutir, trazer atualizações e informações relevantes para a categoria. E nos bastidores do evento acontece uma discussão muito relevante para o futuro da Assembleia de Deus, que pouca gente sabe, mas quem sabe, prefere não comentar exatamente para não se expor. O fato é que a família do pastor José Wellington, nesse caso encabeçada pela deputada Marta Costa, que é quem tem a maior aproximação com o pastor José Wellington, está nesse momento discutindo uma alteração extremamente significativa no estatuto da igreja. O estatuto prevê que se por acaso o pastor José Wellington renunciar no seu cargo, ou ele vier a falecer, quem assume de forma imediata é o vice, é o primeiro vice. E o primeiro vice, todo mundo sabe, é o pastor José Wellington Júnior. Ele é o primeiro vice-presidente da Confradesp e também da Assembleia de Deus do Belém. No entanto, a Marta Costa não quer que o José Wellington Júnior, ou do Wellington, assuma esse cargo, assuma a presidência da igreja. Para ela, só faz sentido assumir o pastor Joel, que é aquele que mora nos Estados Unidos. Então, por essa razão, a expectativa é que haja uma alteração, não para que o pastor Joel venha a assumir de forma imediata. Eu imagino que a expectativa é que essa alteração, ela faça com que tenha uma nova eleição. E aí você sabe a política, como funciona, certamente conseguiriam os votos necessários para que o pastor Joel assumisse o cargo, assumisse a presidência, em um eventual afastamento ou renúncia do pastor José Wellington, e claro, também em relação à possibilidade do seu falecimento. Se você é da Assembleia de Deus, você sabe que o pastor José Wellington já está no auge dos seus 88 anos, também tem uma saúde muito debilitada, e é natural que a sucessão dele já esteja sendo planejada, seja por renúncia para poder descansar um pouco, seja por questões, obviamente, de falecimento. Mas também quem é próximo do pastor José Wellington sabe, sabe, e isso talvez muita gente não saiba, mas quem é próximo do pastor, quem faz parte da cúpula da diretoria da igreja sabe, que a intenção dele também é deixar esse cargo, que ele ocupou praticamente todo o seu ministério, deixar exatamente para o pastor Joel e não para o do Wellington. Essa é a grande ideia, mas também esse é o grande problema, uma vez que o do Wellington é o primeiro vice-presidente, e de acordo com o próprio estatuto, seria ele a assumir a presidência da igreja. Também, como dito já por aqui, a Marta Costa não tem um bom relacionamento com o pastor José Wellington Júnior, eles nem se falam, essa informação a gente já trouxe aqui algumas vezes, o fato é que a família Freire não é nada unida e não é de hoje, já isso já há muito tempo, embora o próprio pastor José Wellington tenha tentado desmentir essa informação, o fato é que a família Freire não é unida há muito tempo, principalmente quando se refere a Marta, Marta Costa, junto com o pastor José Wellington Júnior, eles não se dão bem já há muito tempo, e ela insiste para que o pastor Joel volte dos Estados Unidos, para que aqui ele possa dar sequência ao legado do pai. Agora, é claro, é importante lembrar também que dentro da própria família do pastor Joel, há também situações entre ele e filho, enfim, depois a gente vai abordar esse assunto aqui um pouco mais adiante, mas, por ora, a informação é exatamente essa. Fiquem atentos, você que é da Assembleia de Deus, porque haverá provavelmente uma alteração no estatuto, e isso pode culminar em uma guerra ainda maior, talvez uma guerra até pública, né, porque já há uma guerra interna na própria família, e membros da direitura já acompanham essa situação, mas provavelmente isso pode se acontecer de fato, essa alteração no estatuto, eu imagino que o pastor José Wellington Júnior vai ficar de braços cruzados, apenas vendo a chance de assumir a presidência da Assembleia de Deus Belém e também da Confradesp, né, mesma coisa, ele assumir isso, ele perder essa possibilidade e ficar de braços cruzados. Possivelmente, isso pode também vir a público, e a gente vai aguardar aqui qualquer nova alteração ou atualização sobre esse caso, a gente grava um novo vídeo, por isso que é importante que você se inscreva neste canal. Se inscreve, ativa a notificação se você é da Assembleia de Deus, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e também comenta aqui embaixo o que você sabe sobre isso, e o que você pensa a respeito disso. Você acha justo tirar o pastor José Wellington Júnior da vice-presidência, da linha sucessória, para colocar um outro irmão? Não só por ser da mesma família, mas colocar uma outra pessoa? Ele esperou tanto tempo para essa oportunidade, e quando isso vier a acontecer? E é importante lembrar o seguinte, não é descartada a possibilidade do pastor José Wellington, inclusive, renunciar. A expectativa é que isso ocorra nos próximos meses. Não vão esperar ele ficar bem debilitado. A ideia, na verdade, é que ele descanse, descansa um tempo, fique um pouco mais de repouso. Ele tem, inclusive, dificuldades de se levantar, de se locomover, de andar. Isso, obviamente, depois da Covid, se agravou ainda mais, e a expectativa é que ele faça isso. Agora, quem vai assumir o seu posto, quem vai assumir a sua cadeira, é ainda um grande mistério. Embora não precisasse ser, já que você tem um vice ali pronto para assumir apostos, para assumir, mas ele mesmo não quer. Ele prefere o pastor Joel. Se você não viu, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo que eu falo sobre esse caso, sobre esse episódio, e eu vou mais a fundo em relação a essas discussões e explico, inclusive, por que o pastor José Wellington não quer que o Wellington Júnior assuma o seu lugar. O que aconteceu? O que aconteceu com a família, para ver esse racha? Clica aqui nesse vídeo, e você vai entender toda a dinâmica, todo o bastidor por trás dessa situação. Clica aí, eu te encontro lá.